O Censo Escolar é uma recomendação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. A coleta de informações deve ser feita por todas as escolas do Estado, federais, estaduais, municipais e particulares. O prazo para a coleta de dados terminou, mas até agora 98% das escolas do Estado preencheram as informações. Faltam ainda 2% da rede privada e municipal para fechar os 100%. À medida que eles abrem o EducaCenso na sua escola, com uma senha que eles têm por escola, as informações que eles vão alimentando o sistema já caem direto no banco de dados do INEP. Então nós tivemos, já foi concluída a fase de coleta de informação, nós estamos na fase de retificação, de corrigir erros e as escolas que perderam o prazo, que foi dia 20, elas possam se incluir nesse levantamento do INEP. Os dados do Censo Escolar servirão para gerar estatísticas que serão utilizadas por gestores públicos visando o melhoramento dos índices de aprovação e de evasão escolar. E a situação do aluno o que é? Nós temos o total de alunos matriculados, mas nós precisamos saber o que aconteceu com esses alunos. Eles foram aprovados, foram reprovados, foram transferidos, faleceram. Então a situação do aluno é essa movimentação. Ao final do ano leitivo de 2018, nós tivemos um percentual X número de alunos e agora nós queremos saber quantos foram aprovados, quantos reprovados, quantos transferidos, quantos evadidos e quantos falecidos. Segundo Fran Celena Arruda, a coleta de informações impacta diretamente no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para a escola, ela pode ficar fora do processo de avaliação do índice de educação, o IDEB. Porque essas informações de movimentação do aluno, alunos aprovados, alunos retidos, alunos com distorção de idade de ano, isso impacta no IDEB da escola. Então é importante que a escola conclua, quem não fez, inclua os dados e quem incluiu dados, mas cometeu algum engano, algum equívoco, possa fazer a correção.